O que mudou do ano passado para cá? Absorvente nada. Nada mudou. As famílias que moram na rua Tereza Cristina, no bairro do Ipiranga, às margens do rio Tamanduateí, permanecem alerta nesse período do ano. Em março do ano passado, elas foram atingidas por uma das maiores enchentes da história do bairro e perderam todos os seus pertences. Muitos, por pouco, não perderam a vida. Quando eu pulei, eu não achei mais o chão. Me afundei e vim de lá, a correnteza me levou em pé. Eu tentando colocar em posição de nada, mas não conseguia. A água já estava muito forte, aí ele ficou parado, segurado nas grades. Consegui me agarrar aqui, nesse portão aqui. Esse portão que me salvou. Coloquei a escada ali no portão, o menino foi ver o outro portão para resgatar ele, porque ele já não estava aguentando mais. Eu subi na escada e por cima do ferro ali de cima, outro vizinho veio, ajudou, ajudou ele, foi me segurando, me levando por lá. E por cima do telhado eu passei para lá. Foi assim a minha salvação. À época, nem o corpo de bombeiros chegou até a avenida para tentar resgatar as pessoas. Desde então, a Prefeitura de São Paulo não fez nenhum tipo de obra que pudesse conter novas enchentes. As famílias também não receberam qualquer auxílio. Sinceramente, eu me desanimei total. Eu não tenho mais uma perspectiva de governo de melhoração. Para o governo, não tenho. Até falaram assim para a gente, ah, mas vocês nunca vieram atrás da gente quando deu enchente. A gente foi atrás, mas ninguém resolveu nada. A gente foi uma vez, duas vezes, ninguém resolveu nada. E não foi mais. Passou uma equipe aí cadastrando, pessoas dizem que eram da Prefeitura, cadastrando, que ia ajudar com isso, com aquilo, mas até hoje não vieram nem perguntar como que está, entendeu? Se recuperou, se fez alguma coisa. A maioria das pessoas, tudo sofre com desemprego aqui, entendeu? Muita gente trabalhadora, mora muita gente que trabalha, que tem família. Já tem uma dificuldade para se manter. Ainda todo ano perdeu as poucas coisas que tem. É difícil. As famílias vivem em uma pensão de apenas um cômodo. Daniele Klintovitz, do Instituto Polis, explica que as pessoas mais carentes são as mais atingidas pelas enchentes todos os anos. A gente tem uma coisa que a gente pode chamar de racismo ambiental e que dialoga muito com o direito à cidade, que é as famílias atingidas por enchente são um tipo de família na cidade. Então, esses lugares que são áreas de risco, que estão propensos à enchente, eles são lugares onde tem um tipo de família morando, que é justamente as famílias que estão excluídas dos sistemas de planejamento da cidade. Então, as famílias acabam indo morar nessas áreas justamente porque nas áreas mais consolidadas, onde a gente tem melhor infraestrutura de drenagem, de sistemas de planejamento, são áreas justamente que são áreas mais caras e que não estão disponíveis para a população de mais baixa renda. Todo ano vem duas, três enchentes, todo ano. Ela chega a um metro e meio, um metro e oitenta, um metro, entendeu? Então, toda vez que vem, muitas pessoas perdem muitas coisas. Acho que é o lugar que se vive sobre a atenção total quando está em tempo de chuva. Igual agora até mês de março, mais ou menos, a gente vai estar sempre em alerta, porque pode a qualquer hora chover e dar um enchente e você não tem o que fazer. Legenda Adriana Zanotto